Casa dos Pneus, Avenida Dores 847, do lado do santuário, mas que bárbaridade! Oi pessoal, boa tarde, eu sou a repórter Michele Taborda e essa é a segunda edição do Minuto Diário com os destaques dessa tarde aqui em Santa Maria e na região. A gente começa falando que hoje aqui em Santa Maria aconteceu uma operação contra homicídios que ocorreram aqui na cidade e duas pessoas foram presas e outros dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Civil. Em depoimento oficial, os quatro negaram o envolvimento nos crimes que aconteceram em maio deste ano. Além disso, lá em Tupanciretã, a Prefeitura decretou situação de emergência na saúde. É que o único hospital que tem lá na cidade, o Brasilina Terra, vai ter que entregar o aparelho de oxigênio por conta de uma determinação judicial. Os detalhes desse caso você confere em diariosm.com.br. E amanhã a seleção feminina de futebol entra em campo pelo segundo jogo na fase de grupos da Copa do Mundo. Aqui na Universidade Federal de Santa Maria, em Cabo Vi, vai ser instalado um telão para quem quiser acompanhar a partida que acontece na França e depois do jogo ainda vai rolar um debate sobre a participação da mulher no futebol. Confere lá no nosso site o horário certinho e como você pode fazer para chegar lá e acompanhar a partida e torcer muito pelas meninas do Brasil. Agora a gente conversa aqui com o pessoal da redação para saber quais são os destaques da edição impressa de amanhã. Olá pessoal, sou o repórter Iria Tambora e a gente está preparando para a edição impressa do diário de amanhã o material mostrando como é que está aí a movimentação, como é que estão as atividades do pessoal que vai recepcionar o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão no sábado. Isso porque, claro, os dois estarão aqui em Santa Maria. O presidente Jair Bolsonaro vem para a festa nacional de artilharia no Regimento Malé e também o vice-presidente Mourão estará aí para a inauguração de 16 prédios da Universidade Federal de Santa Maria. Os dois estarão em Santa Maria e a gente está acompanhando como é que estão os preparativos para a chegada das duas autoridades, dos dois líderes do Planalto aqui em Santa Maria. Você confere tudo, fica por dentro na edição impressa de amanhã do diário. Oi pessoal, eu sou o repórter Camila Gonçalves da Editoria de Cultura aqui do diário. E a gente vai trazer na edição impressa de amanhã um pouquinho mais sobre as três entidades beneficiadas com o jantar de premiação da entrega do Santa Maria Destaques 2019. Esse jantar vai ser na quarta-feira, dia 19, e a gente vai falar um pouquinho dessas entidades, de como elas trabalham, que são o Lar Vila Itajiba, o Abrigo Espírita Oscar José Pitã e também o Banco Ortopédico do Lions Club de Santa Maria. E para você continuar bem informado sobre tudo o que acontece aqui em Santa Maria e na região central, é só acessar diariosm.com.br e também nos acompanhar no Facebook, no Instagram e no Twitter, que a gente está sempre trazendo atualização por lá. Mais tarde, o João Pedro Lamas retorna com os destaques da noite e da madrugada ao vivo para vocês no Facebook e a gente se encontra no próximo Minuto Diário. Até lá! Eu vou conferir aqui, ó, na página do Face da Casa dos Pneus, porque sempre tem oferta boa, quer ver, Alta? Tem uma mais três vezes no cartão de crédito, cheio! montado e balanceado, mas que bárbaridade! E tu, vivente, gostou das ofertas? Então faz como eu, te toca para a Casa dos Pneus. Casa dos Pneus, Avenida Dores 847, do lado do santuário, mas que bárbaridade!